A gente sabe que uma boa qualificação faz toda a diferença no diploma, não é mesmo? O mercado de trabalho exige cada vez mais profissionais com habilidades e competências diferenciadas. Parece complicado, mas não é. Eu vou te dar uma lista de motivos para você ter um diploma assinado por uma das melhores universidades do Brasil, a Universidade Tuiuti. Ela oferece três modalidades de ensino para você decidir como estudar. Os professores e o diploma são os mesmos em todas as modalidades. Você tem aulas práticas desde o primeiro semestre do curso, em laboratórios modernos, e que te permite vivenciar os desafios da profissão. Tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. E o melhor, a Tuiuti é coisa nossa, tem a cara da gente. Universidade Tuiuti, diferente das outras, parecida com você. Universidade Tuiuti, diferente das outras, parecida com você. Legenda Adriana Zanotto